Deu pra ver que chegou duas peças muito boas, que ajudou muito, encaixou no elenco, né? Que é o Matheus e o Bruno, né? Então, a gente tá com a equipe fechada e eu acredito que a gente vai respeitando o Floresta, mas a gente vai pra cima, que a gente precisa pontuar fora de casa também. Você tem enxergado essa semana de trabalho. Deu pra corrigir alguns erros que a equipe vem cometendo, e é normal, o treino é justamente isso, pra corrigir esses erros? Sim, o professor Helio sabe dos nossos erros, dos defeitos também, né? E a gente trabalhou muito essa semana, a semana nossa foi muito boa, foi muito boa. Então, acredito que quando tem uma semana muito boa de treino, a gente vai desfrutar de um bom jogo. O jogo vai ser no estádio Dom Ligão, em Horizonte. O Romulo, o zagueiro, disse que conhece o estádio, provavelmente deve passar pro restante do elenco, a qualidade do gamado, o estádio, enfim, o clima, o ambiente da partida que vai ser no horário 15h30, ou seja, o Sol deve estar rachando lá em Fortaleza, lá em Horizonte, cidade próxima, a capital do Ceará. Já tem conversado com o Romulo, já conhece alguma coisa do adversário do estádio? É, o Romulo falou sobre isso mesmo, mas é aquela história, a gente não tem disso, inclusive a gente jogou contra o Guarani de Sobral um jogo parecido, né? E a gente teve a dificuldade muito grande, mas se tem pra gente, vai ter pra eles também, com certeza. Por mais que eles treinam esse horário, às vezes eles nem treinam esse horário, colocou justamente, talvez, pra dificultar, mas a gente não vai ter medo disso. Eu tenho certeza que o nosso time tá focado pra ir pra cima, a gente quer pontuar, porque quer pontuar fora de casa. Esse jogo vai ser um jogo decisivo pra gente, se a gente conseguir os três pontos fora, a gente vai estar dentro ali. Justamente, pra finalizar, Jó, sobre a tabela, a vitória contra o Atlético foi muito importante, porque a gente abriu três pontos ali pro quinto colocado, e agora é a hora de buscar pontos fora de casa também, né, Jó, pra poder consolidar essa vaga na próxima fase, é certeza? Com certeza, porque se a gente conseguir pontuar fora de casa, se a gente não conseguir os três, pelo menos não pode perder pontos. Se a gente conseguir um ponto também é muito importante. Mas a gente vai pra vencer e depois pegar, se não me engano, o Guarani em casa, né? E aí vai ser um jogo muito bom, porque em casa, se eu não me engano, a gente tá invicto, né? A gente não perdeu em casa ainda, então vai ser um jogo bom.